Movimento Fly no banco reto. Banco reto é porque a gente está no banco horizontal. Trabalha a musculatura peitoral, principalmente, com suporte deltóide anterior e tríceps. Observe que ele já está posicionado com o pé em cima do banco, lombar dela está bem encaixada e as escápulas bem apoiadas no banco, para permitir uma boa expansão da musculatura peitoral com estabilidade. Durante a execução do movimento, ela começa na posição contraída. Faz uma flexão do cotovelo, repita que o cotovelo vire para trás. Sempre nessa posição, apontando para o chão e mais próximo do corpo e faz toda a extensão de novo do movimento. Ela faz toda a extensão, o cotovelo bem estendido, no final do movimento, fez a abdução. Os halteres estão sempre posicionados na linha do peito. Ele não está nem muito aqui atrás e nem muito aqui na frente. Durante a fase excêntrica, o cotovelo está próximo do corpo. E aí pessoal, gostaram das dicas? Então, para receber mais dicas como esta, se inscreva em meu canal no YouTube, ative o sininho de notificação e me siga no Instagram. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma